Salve, salve meus amigos do canal Games Imperdíveis, aqui é o Tael, e nós estamos aqui galera para mostrar para vocês que youtuber pequeno pode sim ganhar dinheiro, isso mesmo galera, a gente não tem que depender da monetização do youtube, a gente pode ganhar dinheiro através de outras plataformas, vou mostrar para vocês aqui o segundo pagamento do site clico.net, não sei se você já viu esse vídeo, já postei um vídeo sobre esse site, mas eu vou explicar mais uma vez para quem ainda não conhece, é um site aí, PTC galera, pago para clicar, beleza? Você tira aí umas meia hora ou 20 minutos do seu dia para clicar em anúncios e esses anúncios vão rendendo alguns dólares para vocês. Caso vocês queiram participar desse vídeo galera, eu vou deixar o meu link de recomendação aí, meu link de indicado na descrição, a nossa amiga e nossa patrocinadora do canal Games Imperdíveis, a Rita Marques, ela já participa desse site, de vez em quando ela está sempre me ajudando lá a clicar nesse site, beleza galera? É fácil, é só você clicar no meu link e vocês vão para essa página que vocês estão vendo na tela, aí aqui do lado, aqui onde está movimentando aqui a setinha, está escrito register, vocês vão clicar em register e se cadastrar, beleza? Coloca o seu, aqui é full name, full name é o seu nome pessoal, seu nome completo, embaixo tem que colocar os e-mails, o e-mail que você vai usar aí, coloca o e-mail, no username galera, eu gostaria que vocês colocassem o nome do canal de vocês, para que eu possa identificar que foi o canal de vocês que se cadastrou, coloca o nome do canal de vocês, coloca a senha, beleza? Coloca a senha aqui, coloca uma senha bacana e tal, depois clica aqui na imagem, galera, esse site só funciona no computador, se você usar no celular, vai dar problema, usou no tablet, vai dar problema, não funciona em celular, só funciona no computador, se você tem o computador e quiser me ajudar, e claro, quiser ganhar uma rendinha extra aí, não custar nada, vocês fazem isso, aí beleza, chega aqui, digita aqui galera, o que está aqui, por exemplo, BVYPR, beleza? Vai, digita, clica nessa caixa, clica em registrar, e aí vocês vão fazer o cadastro, aí vocês vão lá, loga né galera, clica em login no site e loga, aqui já está tudo cadastrado, já está tudo salvo aqui o meu, aí vocês digitam o seu ZNAME, coloca a sua senha, e embaixo continua aí, digita a captiva que apareceu, as letras que aparecerem, ZRNC no meu caso, clique em login, e aí a gente vai para o site galera, já vou mostrar a prova de pagamento para vocês, minha segunda prova de pagamento, pagar pouco galera, pagar pouco, porque eu não tenho muitos convidados, se eu tivesse muitas pessoas me ajudando, com certeza eu ia ter mais renda mensal, semanal aí cara, e talvez até diário, dependendo de quantos convidados eu tiver, e é isso aí galera, beleza, como ganhar dinheiro tá, eu quero saber como é que ganhar dinheiro nessa bagaça, aí vocês vêm aqui, clica em clique ADS, seleciona aqui o Earn Money, que é ganhar dinheiro em inglês, embaixo clica em clique ADS, que é onde você vai começar a clicar nos anúncios, aí você digita o que que tá aqui ó, VW no meu caso né, VWTKA, sempre digita galera, o que tiver ali escrito, se der erro cara, vocês atualizam a página, e vocês tentam de novo, beleza? Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Aí tá aí galera, os anúncios aí que tem no site, como vocês podem ver, são anúncios pequenos, como por exemplo aqui, esses anúncios aqui, juntando dá um centavo em dólares, aqui dá dois centavos em dólares, e juntando um por um, vocês vão aumentando. Como vocês podem ver galera, eu já tô com quarenta e sete centavos em dólares, mano, foi rapidinho velho, eu tava com dois dólares esses dias atrás, aí três dias atrás, eu já tô com quarenta e sete dólares, quarenta e sete centavos em dólares cara. Então eu recomendo galera, se vocês pegarem esses sites e forem juntando, daqui a pouco vocês vão tendo uma boa renda. Eu vou mostrar pra vocês o meu paypal cara, de sites que eu uso, de sites que eu uso, que eu tô juntando dinheiro. E galera, esse site tá pagando, eu tenho prova de pagamento, que eu vou mostrar pra vocês aqui, minha prova de pagamento, minha segunda prova. E eu recomendo esse site, o que você tem que fazer? Vocês vão clicar nos anúncios, como é que eu faço, tá? É pra clicar no anúncio e gerar renda. Vocês cliquem em todos os anúncios galera, se você quiser ganhar dinheiro, claro. Se você quiser me ajudar, você pode clicar em cinco. Pode clicar nesses cinco aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco. Clicou nesses cinco, você vai me ajudar. Como é que faz, como é que funciona o sistema? Vocês vão clicar em cima. Clique em cima desse link. E aí vocês vão esperar carregar a página. Essa é a parte chata, cara. A parte chata é esse negócio de ficar carregando a página. Mas nisso que você vai carregando a página, você pode, por exemplo, mexer no celular, você pode mexer no seu canal no celular, você pode fazer outra coisa enquanto vai carregando e tal, pra não ficar entediado. Eu mesmo, cara, eu sempre assisto vídeos dos meus parceiros enquanto tá rodando esse anúncio aí. Eu sempre assisto, principalmente no celular, porque não tem como você sair da tela do computador, senão vai desfocar e aí você vai atrasar esse carregamento. Focou, galera, deixa eu carregar até o final. Aí vocês vão clicar na imagem que tá pra baixo, que é essa daqui no caso. Tá pra baixo, de cabeça pra baixo, clicou. Obrigado por assistir. Aí esse anúncio, ele já computou. Aí, por exemplo, aí já saiu o anúncio. Você vai ter que clicar, galera. Vocês vão ter que clicar em todos esses anúncios aqui pra que vocês possam me ajudar. Vocês vão estar patrocinando o canal Games Imperdíveis, assim como a Rita Marques. Aí vocês vão fazer parte da nossa parceria forte, cara. E é isso aí. Agora eu quero mostrar a prova de pagamento aqui do site. Aqui eu recebi aqui a prova de pagamento. Como vocês podem ver aqui, galera, eu já tô com 73,16 reais. Essa renda, cara, é da internet, cara. De sites que eu tô clicando, que eu tô participando e que tá me gerando essa renda extra, cara. Já ajuda demais. Já dá pra comprar algum equipamento com esse dinheiro. E tá aqui a prova de pagamento enviada pelo site. Daqui eu clico o... E tá aqui, ó. Enviado por Messalina Moura, que deve ser a admin do site. E tá aí, ó. Ganhamos aí. Infelizmente, esse site cobra taxa, cara. Esse site aí, o Paypal mete a mão, velho. Mas tá aí, ó. 1,27 dólares que eu recebi. Muito bacana, cara. Muito bacana. Tá aí a prova de pagamento. Não preciso nem falar em inglês aqui e desenhar pra vocês verem que é uma prova de pagamento, né, cara. Tá aqui recebido 1,27. Agora eu vou fazer minha transferência bancária. Que é ao vivo pra vocês, galera. Isso mesmo. Caiu. Agora. Agora aqui. Aê! Quem quer mais um aviãozinho? Aqui agora. Quem quer mais um aviãozinho? Tá pronto? Ainda não. Quem quer mais um aviãozinho? Aê! Mais um aviãozinho. Eu consegui mudar o meu nome aqui que tava dando uma treta de nome errado, cara. Pra enviar pro Banco do Brasil. E eu vou fazer uma transferência aqui, cara. Vou transferir 10 reais. No mínimo, cara. Vou transferir aqui 10 reais para o Banco do Brasil. 10 ou 20 que eu acho que pode transferir. Então eu vou transferir 10 reais, cara. E vamos ver aí essa transferência pra minha conta poupança, cara. Transferir aqui 10 reais. E tamo junto, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou ficando por aqui. E esse daí, cara. É o jogo aí que eu tô participando. É um jogo, entre aspas, né? É um jogo de clique. Tem que clicar nos anúncios. E aí você recebe uma renda. E tamo junto, galera. Com perseverança, vocês vão conseguir chegar ao saque de vocês. Demora, tá? Demora, cara. Tem que ter paciência. Vocês têm que ir com o tempo. Convidando amigos, cara, pra participar também. E isso vai gerando mais e mais renda pra você. É uma renda extra que eu recomendo pra vocês. Se vocês quiserem. E obrigado. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Você só ganha dinheiro com o YouTube pequeno se você não quiser, cara. Se você não quiser ganhar, você não vai ganhar. Mas se você quiser, tá aí a oportunidade pra você. Então até o próximo vídeo. E falou, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho